Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, centésimo, septuagésimo sexto episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o quinquagésimo nono falando sobre mediunidade comportamental. E hoje, meus irmãos, vamos falar da ansiedade, uma das maiores enfermidades deste mundo moderno. E aí eu quero propor a vocês um teste. Vamos lá? Respire fundo. Eu também vou fazer isso. Feche os olhos. Solte o ar sem pressa. Vamos lá. Fizeram isso? Muito bem. Eu te pergunto, será que nós somos capazes de estarmos presentes por completo por apenas cinco minutos? Gente, poucos de nós conseguimos. Na verdade, as nossas mentes e corações andam agitados demais. e acreditem, se o corpo não respirasse sozinho, eu acho que a gente teria dificuldade até para inspirar e expirar, não é verdade? E aí a gente pensa. E aí a gente pensa, nós vivemos, sei lá, dias de velocidades intensas. O sentimento que a gente tem é que nós andamos sobrecarregados emocionalmente, são incertezas, preocupações, medos. Sei lá, eu acho que são tantos os nomes que a gente aprendeu a dar, não é? Padrões que mudam toda hora, não é? E aí por essas e outras, não tem a menor dúvida, a raiva surge sem ser convidada e com frequência ela incomoda. Reparem só que a impaciência, ela está presente quase sempre. O mau humor, o bendito do mau humor, parece que veio para ficar. Na verdade, meus irmãos, parece que tudo nos incomoda. Passa a ser difícil para a gente tolerar, assim, pequenas coisas, pequenas adversidades, né? Aqueles pequenos tropeços dos outros, né? E até quem sabe os nossos mesmos. É difícil agradar, é difícil a gente estar sempre bem, é difícil atender as expectativas. E aí, sei lá, eu acho que para alguns a gente pede ajuda, a gente faz terapias, quando muito, tratamentos mais profundos, buscando que alguém nos ensine a nos conhecer e a nos desacelerar. Imaginem, parece que muitas vezes nós só estamos toleráveis para nós mesmos e muitas vezes, nem sempre é o caso, né? Para aqueles que vivem ao nosso redor graças à medicação. Acreditem nisso. Acho que a gente vive a era dos medicamentos, né? Esses medicamentos que tentam atuar no reequilíbrio das nossas emoções, que podem muitas vezes auxiliar a reorganizar a nossa mente, que com certeza se perdeu de uma forma preocupante, gente. E a partir disso, estão aí presentes as doenças de comportamento, as fobias sociais, aquelas alterações de larga-monta em nosso organismo físico e na nossa estrutura emocional, a gente vive literalmente a era da ansiedade. Mas o que é, na verdade, esse transtorno? Irmãos, a ansiedade, ela, na verdade, ela traduz uma desarmonia, uma insegurança, uma insatisfação interior conosco, consigo próprio, né? É uma situação que fica permeando aqui dentro, né? E a consequência disso parece ser a demonstração, a exteriorização, acho que essa é a palavra, né? Do inconformismo com a incerteza, né? Isso tudo gira em torno dessas ocorrências do dia a dia, né? E aí, eu acho que nós vamos acumulando momentos de ansiedade, nos renovando e nos mantendo, me parece assim, num estado ansioso constante. Reparem bem, mas quando essa... Mas como é que... Às vezes eu fico pensando, como é que essa situação emocional, como essa situação emocional, ela não é a adequada, né? Na realidade, o nosso organismo, ele passa a sofrer com uma espécie de um contínuo bombardeio desse temperamento ansioso. Vê se não é isso. E aí a gente relembra o que a gente fala sempre, né? Que quando a mente trabalha em desarmonia, o corpo acaba absorvendo isso como doença. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que nós não podemos controlar todas as variáveis da nossa vida. A gente precisa entender que sempre haverá situações que escapam do nosso alcance, do nosso controle. E aí eu penso que nesses momentos, depois que a gente fizer tudo aquilo que nos cabia, quando nós utilizamos todos os recursos possíveis e imagináveis, eu acho que nos cabe apenas e tão somente aguardar os desígnios do universo. E, a partir daí, entra em cena, nesse exato momento, o sentimento da resignação. O que é a resignação, gente? Resignação é aquilo que foge do nosso alcance. Depois de nós termos feito tudo aquilo que era possível fazer, né? A gente entrega para o universo, né? A gente passa a ter a certeza de que algo maior vai fazer a gira girar. E o que faz a gira girar, gente? É claro, é óbvio que é a nossa fé. Esse é o grande diferencial. A fé que se traduz na convicção de que Deus provê todas as nossas necessidades e em tudo o que ocorre existe ali a presença divina. A fé, volto a dizer, nós que somos espiritualistas, né? É o nosso grande diferencial. Por quê? Porque a fé nos tranquiliza. A fé nos acalma na hora da dificuldade. Essa fé, que é o grande antídoto contra a ansiedade, não nasce só no nosso emocional. Ela trabalha na razão, na compreensão da presença de guias e orixás em nossas vidas e na certeza de um acolhimento completamente amoroso da parte deles com a gente. Então, vamos trabalhar por nós mesmos? Vamos conquistar o equilíbrio em meio, sei lá, a esse caos mundial que a gente vive? Mas veja bem, por dentro e por fora, ok? E aí, gente, vamos pensar. Acho que somente um olhar interior, a partir de uma reanálise, vejam bem o que eu estou propondo, da nossa existência e dos seus verdadeiros propósitos, vai ser capaz de reorganizar um espírito em agonia. A gente precisa recordar primeiro que somos espíritos numa experiência temporária no corpo. E aí, eu resolvi dar, assim, algumas dicas importantes para a gente começar a mudar determinados comportamentos. Vamos lá? Então, gente, vamos começar a buscar, a aplicar parte do nosso tempo assim, como é que eu digo? Na aquisição de recursos que o tempo não desgasta. Olha a proposta. De tudo aquilo que a gente leva para outras vidas, aquilo que possa nos propiciar a beleza da alma, que nos traga paz, que nos traga perfeição. vamos reservar, mas de forma disciplinada, veja bem, sem disciplina a gente não chega a lugar algum. Vamos reservar horários para uma meditação diária. Não precisa mais, assim, uns 15 minutos pela manhã, mais uns 15 minutos à noite antes de dormir. Ah, Luiz Fernando, mas eu não consigo porque eu já bato na cama, durmo direto. Não tem problema. Mas antes de dormir, entre em sintonia, respire, feche seus olhos, busque o astral superior. Vamos ter um tempinho para rezar, gente, a oração. É uma higiene espiritual indispensável. Outra dica, vamos adquirir conteúdos enriquecedores, por exemplo, na área da cultura, das artes, dos estudos. Vamos nos desligar um pouco desse processo, sei lá, de estupidez coletiva, que algumas mídias parecem que impõem para a gente. Vamos buscar bons programas espiritualistas, onde se possa encontrar boas palavras ressoando, e ressoando principalmente dentro das paredes da alma. Eu não tenho dúvida nenhuma, gente, que isso vai alterar os nossos padrões vibratórios. E aí, muito importante, essa outra dica que eu vou dar, vamos usar menos esses celulares, vamos a partir de um determinado horário do dia favorecer uma preparação boa para uma noite de sono. A gente está usando demais esses celulares. Antigamente, a gente mandava uma mensagem por e-mail para alguém, isso só era respondido no dia seguinte, com calma, com tranquilidade. Hoje, você recebe uma mensagem no celular em dois segundos. se você não responder, parece que as pessoas entram em pânico. Entendeu? Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa dormir bem. E isso se traduz em aproveitar melhor o momento do nosso desligamento temporário da noite, quando o nosso espírito vai estar em atividade no mundo espiritual. Isso é absolutamente renovador. E aí, meus irmãos, finalmente, vamos nos lembrar na nossa trajetória, a cada dia, a cada hora, e sempre que as dificuldades nos pareçam intransponíveis, né? Vamos refletir, vamos entrar em sintonia com o mundo astral. Ansiedade, na verdade, é insegurança pelo que está por vir. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, ninguém pode prever o futuro com exatidão. Uma coisa é se preparar para alguma situação futura. Uma outra coisa é sofrer por antecipação e, por conta disso, busque a sua paz interior tentando distanciar o que você pode fazer do que é inevitável. Fique com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado! do Templo Estrela